Bom dia gente, essa é minha cara, acho que acordou cedo, mentira, cedo nada, são quase 10 horas da manhã E, nossa, não consigo nem abrir o olho, Jesus Bom gente, hoje vocês vão ter que me aguentar com essa cara de morta, pelo menos agora Juro que eu vou lavar o rosto Então hoje eu resolvi gravar um study vlog pra vocês Mês que vem começa já a maioria das minhas provas, eu já tive uma prova, mas a maioria começa mês que vem E hoje eu resolvi já dar uma organizada na matéria e tals Porque na aula, gente, eu costumo anotar, não ver muito o slide Porque ou você escuta o professor ou o professor ou whatever Ou você anota o que tá no slide, isso é foda Então eu vou dar uma estudada em alguns slides E já organizar, fazer um calendário Quer dizer, eu já tenho um calendário, né Mas um calendário específico só pra saber quando vai ser as provas direito de cada matéria Então eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês Então bora, vou tomar café, lavar meu rosto E já já a gente vai juntos estudar Com essa linda cara de... Gente, olha isso O rosto que abriu o olho Então já vou Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês é Separar tudo que você realmente vai precisar pra estudar E arrumar seu quarto No caso, eu já arrumei minha cama Porque eu não sei vocês Mas eu, se eu não arrumar meu quarto ou a minha cama Eu não tenho vontade de estudar Porque eu vou olhar pra minha cama E a minha cama vai estar me chamando pra dormir Então aqui eu já separei O material Agora eu vou pegar meu computador pra poder entrar no site E aí eu já vou primeiro anotar Quando vai ser as provas E depois eu vou ver qual que eu vou começar a estudar Então, bora Bom, gente, já anotei As provas Né? Uma delas vai começar dia 22 Mas alguns professores não definiram a matéria Mas Como eu comentei com vocês Que a minha anotação funciona assim Na aula eu anoto o que o professor Ou o professor está falando Porque não dá Ou você presta atenção no que está falando Acho que vou ter que fechar pra ele Ou você anota o que a professora fala Ou você anota o que está no slide E como a maioria dos professores disponibilizam isso no site da minha faculdade Então não fica tão difícil assim Então Eu vou anotar Agora sobre uma aula passada de filosofia que eu tive Que eu só tenho as anotações Não tenho o slide Antes de vocês me perguntarem Como funcionam as minhas anotações Espera, é que eu estou procurando Aqui Eu separo As matérias por cores Porque na hora Tipo, por cor Porque na hora de estudar fica mais fácil Que nem essa matéria de filosofia Eu utilizo amarelo pra ela Entendeu? Então os títulos e tal Tudo amarelo Ó, vou te mostrar pra vocês Essas são as minhas anotações em aula Não vai dar pra focar, eu acho Faz tipo, tudo a lápis Entende? Aí quando muda de título, no caso Aí que nem Eu fiz as anotações Aí o professor disponibilizou o slide dessa aula Aí o slide dessa aula Eu faço tudo em amarelo Ou no caso eu usei laranja também Porque não tem nenhum que eu use o laranja E fiz as anotações do slide Entendeu? E às vezes até anotei mais coisas Do que ele já tinha Tudo Que ele explicou só depois Aí como a aula passada Foi a minha O meu seminário Mas na aula anterior Ele tinha passado um slide E eu já tinha feito só algumas anotações Então agora eu vou anotar Os slides Então Bora Gente No meu caderno Eu só estou utilizando A caneta preta Não sei porquê Eu peguei essa mania de só usar Caneta preta Eu acho que fica melhor visualmente Não sei, gente Eu tenho problemas E A prova dele é só dia 8 do 6 A gente tá em abril, maio e junho Só em junho Mas Enfim Eu gosto de já me adiantar O que eu tenho que estudar Ou tipo Não deixar a matéria atrasada Acumulada no caso Então Já vou começar A estudar Gente Já estou acabando Uma análise Mais filosófica Que era o que eu realmente queria E eu vi que tinha muita coisa Que na faculdade de cinema também tinha Eu fiquei louca Então é muito legal ficar vendo esses filmes Gente Sério Pode ser antigo Meio Meio Quem assiste Fica tipo Nossa Que filme merda Parado Mas cara Eu adoro Tipo Ver filme antigo Juro por Deus Não sei porquê Mas eu gosto É algo que eu gosto muito E a maioria Das minhas Aulas De filosofia Tá sendo isso Sabe O professor fala um pouco Sobre o filósofo Sobre A teoria do cara E etc e tal E depois sempre relaciona Um filme com isso Só que tipo É muito foda Porque é coisas Que você não tinha parado Pra pensar Sabe Tô inconformada Desculpa Só era um comentáriozinho Tô terminando aqui Ah E depois eu preciso Começar a ler uns capítulos De uns livros De um livro na verdade Que meu professor Já começou a passar Ai Sobre isso Nossa Se veio sujo Eu vou ficar muito bravo Gente Unboxing Do meu livro Chamar Os elementos do jornalismo Gente Adoro Cheiro de Livro Caderno Essas coisas Tudo novo Enfim Esse é o livro Que eu tenho que começar a ler Meu professor Acho que já tá No capítulo 3 Tipo Ele fala um pouco Na aula Eu preciso Começar a ler Porque na prova dele Obviamente Vai englobar isso Nossa Se vocês também são viciados Em cheiro de tipo Sei lá Coisas novas Muito bom Me falem aí embaixo Mas vamos lá Vamos continuar Que eu estou acabando De copiar aqui Bom gente Acabei aqui De copiar A matéria Agora Enquanto isso Eu vou organizar Eu não sei Se eu começo A ler agora Ou depois do almoço Eu vou ver o vídeo Da Gabriela Moretti Uma youtuber Que eu assisto Gente Eu adoro os vídeos dela Sério São muito legais Eu acho ela fofa E ela postou um vídeo Sobre A primeira corrida Que ela A primeira corrida Que ela correu De 5km E gente Este ano Eu vou correr Pela segunda vez Já Acho que é dia 19 De abril Por aí E me deixem nos comentários Se vocês gostariam De um vlog E tal Pra saber mais Sobre corridas Enfim Vou assistir aqui E organizar Pra ver Se eu tenho mais algo Pra fazer Bom gente Arrumei aqui As coisas Organizei mais ou menos E lembrei Que eu tenho que Arrumar Um trabalho meu Que no caso Amanhã No caso hoje Que vocês vão estar assistindo Nesta quarta-feira Começam as gravações E entram Pessoas novas No meu grupo Então Eu tenho que arrumar Então Tenho que Adicionar Partes novas E etc E tal Bom gente Agora é certeza Que eu acabei tudo Que sorio Tipo Tudo de escrever Estudar E tal Agora é só Começar a ler o livro Mas eu vou Almoçar primeiro Porque eu tô com fome Já são Meio dia E 32 E Aí eu começo A ler o livro E acabei O meu Story vlog De hoje Então bora Ler E depois Vou descansar um pouco Né É isso Bom gente Já li O capítulo De hoje Que eu tinha Pra ler Já fiz tudo Que eu tinha Pra fazer De estudos Hoje E agora Eu vou descansar Um pouco Como eu tinha Dito E acho Que eu vou Começar a assistir Alguma série Que eu vi Que lançou Uma série nova Comentem aí embaixo As séries Que vocês estão Assistindo no momento Sem ser Na casa de papel Gente Que eu não vou Começar a assistir Essa série agora E É isso Espero que vocês Tenham gostado Do Story vlog Se vocês gostaram Já deixa o like De vocês Porque é muito Importante pra mim Pro tio YouTube Recomendar Outros vídeos Para vocês E Se você é novo Aqui Prazer E aproveita E já Se inscreve No canal Beijo Até o próximo vídeo